Qual roupa de banho usar depois dos nossos 40, 50, 60 anos? Vou fazer um vídeo pra falar sobre isso, porque eu abri uma caixinha de sugestões lá no meu Instagram e teve várias questões como essa, e quando vocês pedem muito, eu trago aqui pro canal. Pra quem tá chegando agora aqui, eu sou a Juliana Cristi, eu trabalho com moda há 24 anos e trago informações de moda para uma mulher real acima de 40, de uma forma descontraída. Quer saber o que é esse descontraído? Então fica até o final do vídeo. E te inscreve pras gurias que estão aqui, aquele beijo bem apertado, gostoso. Pra quem quer me seguir nas outras redes, Instagram, TikTok, estamos aí divertindo as gurias acima dos 40 anos e ensinando, mostrando algumas dicas de como se vestir melhor. Vamos lá então pro assunto de hoje. Ah, antes de começar o assunto, eu tenho aquele convite especial, aqui embaixo vai ter o link para o evento do dia 23. Pra ti que não te inscreveu ainda, te inscreve. É um movimento das mulheres acima de 40 anos pra gente ficar mais bonita, mais alegre, mais atraente, aumentar a nossa autoestima, conseguir se vestir melhor e ter então essa alegria aqui que a dona bonita traz aqui pra dentro do canal. Então vamos, quero começar pelo seguinte. O vídeo vai ser dividido pela seguinte forma. Eu fiz algumas comparações entre biquíni maior, de várias idades, peguei pessoas famosas. E mais pro final do vídeo, eu mostro o que a bonitona aqui tá usando. Mostro até uma coisinha que eu estava usando há um tempo, assim, antes do Pedro nascer. Não sei se eu vou mostrar. Será? Fica até o final do vídeo pra ver se eu mostro, se eu crio coragem. E aí, quando eu termino, dou tchau pra vocês, vai ter mais imagens rodando, porque daí vocês vão ir vendo o modelo. Só pra vocês irem vendo o modelo. Aqui a gente vai fazer análise e vocês vão comentando comigo aqui dentro do vídeo. Vão deixando comentários o que vocês gostam, o que vocês estão usando. Então, pela primeira imagem, eu vou começar falando sobre Hot Pants e Mayot. Hot Pants é o mais altinho, pode ter uma perninha até um pouquinho mais altinha, mais compridinha também. Vocês podem ver a Jessica Park, ela tá com 70, 60? Jessica Park, eu deixei anotado, 57. Ai, não, 70 também não, né? Não, mas alguém tem 70 aqui. Ah, mas tem Proença, mas isso é de outro vídeo. E aí, mostro pra vocês, então, essa diferença e eu quero ir sabendo de vocês qual é a tua preferência. Hot Pants, Mayot, o que que tu usa, o que que tu prefere. Vou mostrando vários tipos de corpo. Aqui eu trouxe uma Plus. Na verdade, não é Plus. Eu fiquei sabendo, eu aprendi com uma seguidora minha, porque eu aprendo todos os dias. Uma seguidora me falou sobre o Mid Size. Mid Size, gurias, tem o Plus Size e tem o Mid Size. Eu tô dentro do Mid Size porque é entre a numeração de roupa 40 a 50. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre isso, também pode deixar um comentário aqui. Quando eu uso 42, então eu sou um Mid Size também. Aqui, gente, eu sou apaixonada por Mayot. O corpo fica bonito. Ai, tu pode estar dizendo, não, Juliana, a minha barriga não dá. Mas a minha barriga não dá no biquíni também, né, gurias? Fica até o final do vídeo porque eu vou te mostrar os meus looks de praia. Hot Pants também e o Mayot. Comparação. Gurias, podem perceber que eu não vou trazer, assim, muita cor, muito colorida. Eu trago tudo dentro do minimalismo que eu gosto, dentro de um estilo, assim, um pouco mais neutro. Mas aqui não é pra falar muito sobre cor e nem sobre estilo. É mais um modelo, tipo, ah, biquíni e Mayot, né? Aqui, então, eu trouxe. Gurias, essa pessoa que vocês estão vendo do lado direito do vídeo, eu acho que é do lado direito, que tá de biquíni. Gente, ela tem 49 anos. Sério, 49 anos. Eu trouxe um Mayot ali porque eu gosto de Mayot que serve para usar como body depois. Depois, usou de dia, lavou, usou de noite, entenderam? Eu amo body. Eu sempre gostei muito. Aqui a gente chamava de colã, chama de colã ainda, mas depois veio o tal do body, né, americano, e a gente acaba chamando, então, hoje de body. Body? E a gente pode usar, então, ele também como Mayot. Percebam, gurias, qualquer idade. Essa pessoa que está vestindo o Mayot preto, também, eu peguei num site onde é uma pessoa que se diz ter mais de 50 anos. Maravilhosa. Maiou. Trouxe dois maiô. Uma um pouco mais magrinha, então, e ela um pouquinho maior, porque a gente, quando vai ficando mais madura, né, não vou ficar, vou falar outra palavra, porque senão é um mexinho. O corpo da gente muda. Muda ali na parte onde a gente vai entrar na menopausa, quando a gente vai entrar ali no climatério. Eu sei disso, eu já estou estudando. Eu, com meus 44, preciso estudar sobre isso. Também quero trazer informação aqui pra vocês, porque isso aqui faz parte desse nosso universo. Outro body, dois body diferentões aqui, um com transparência. Percebam que o que o corpo da, da de transparente é mid-size. É um corpo bem real, gurias, bem real. Ah, mas ela não é barriguda. Ah, mas ela tem o corpo bonito. Tá tranquilo, mas ela não é magrona. Isso serve pra vocês. Não interessa a gente ter um pouquinho de barriguinha, gurias. Vocês vão ver, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Aquele outro ali no formatinho também, das laterais, eu gosto muito quando coloco um clarinho aqui na cintura, que isso dá, e o escuro no meio, isso dá uma cinturada na tua silhueta, tá? Aqui eu trouxe uma família inteirinha, gurias. Eu acho que é mãe, vó e neta. A mãe de maiô, a vó de biquíni e a neta de biquíni. Eu achei super bacana trazer essa imagem pra vocês perceberem que assim, ó, cada um usa o que tiver afim de usar. Cada uma usa dentro do seu estilo, cada uma usa o que quiser, tá? Aqui a gente tá mostrando, eu tô mostrando pra vocês o que vocês vão, né, usar. Assim, é moda, eu não sei o que, eu não sei. Não sei se é modinha, se não é modinha, botar maiô, botar biquíni, não... Eu nem pesquisei sobre isso, nem pesquisei. Eu acho que roupa de banho, de praia, tem que tá... A gente precisa estar bem e se sentir confortável. Ui, até deu um espirro aqui. Ai, gurias, eu tô assim, ó, trazendo tanto... Eu tô fazendo tanta coisa, eu tenho tanta pauta pra vocês que eu tô bem louca dentro das roupas. Outra, aqui é uma plus, com biquíni hot pant, com tomara que caia. A outra que também se encaixa quase dentro de um mid-size, com maior body, né, com uma transparência, achei bem bacana. Essa aqui é a Flávia Alessandra, gurias, essa que tá de biquíni. Ela tem 48 anos, então eu trouxe também a outra moça de novo, magrinha, pra vocês verem a diferença entre um biquíni e um maior. O que vocês acham mais bonito? Vão me dando a opinião de vocês aí nos comentários. Aqui eu trouxe a Sherry Stones, que tem... Deixa eu ver aqui, eu anotei e ia coçando a cabeça que é pior mesmo, gurias. É 64 anos, 64 anos! Olha o corpo de biquíni. Gurias, como de vocês se sentirem bem? Olha que maravilhosa! E aí eu trouxe uma outra mais jovem, com um maiô diferentão, que eu acho que ficaria chicoso na Sherry Stones. Eu acho que ela ia ficar maravilhosa se ela tivesse colocado também um maiô. Mas biquíni é calor, é verão, quer se bronzear. Isso vai do acordo de cada uma. Aqui também, uma... Pra mim é uma midsize. Não acho que ela tá gordinha, não acho que ela é plusa, eu acho que ela tá dentro do midsize. É gordinha, tem um pouquinho de gordura ali, né? Tá boa pra comer com farinha. E aí eu fiz a comparação de novo com a Sherry Stones, pra perguntar a opinião, o que vocês acham. Eu acho que todas as duas estão dentro do... Como que eu vou dizer? Dentro do estilo de cada uma. Dentro do conforto, dentro do bem-estar, dentro do que elas estão se sentindo bem. As duas estão lindas, tá? E agora, gurias, agora eu vou começar a mostrar a bonitona. Vou mostrar, eu acho que, quatro imagens da bonitona usando o que ela usa agora, tá? Eu vou pra praia, fui pra praia agora esses dias, eu uso isso e é o que eu estou usando já há alguns três anos, pra cá. É, sou muito elogiada. E não pela minha mãe, né? Minha mãe não gosta que eu use maiô. Mas pelo meu marido, então, é o que importa, né? Maiô. Maiô e geralmente eu estou com o meu camisão. Vocês vão ver ele aqui direto, porque eu não vou mostrar muito corpite. Mas no final aqui eu mostro o meu corpo antes do maiô. Tá? Aqui, por que eu estou usando maiô, gurias? Porque eu ganhei o Pedro e eu curti o Pedro e deixei a barriguinha ali, como ela tava, tá? Não, não, não fiz questão de muita, ficar, né, olhando muito pra aquilo ali. Então, pra eu me sentir bem e bonita, eu uso maiô, tá? Então eu vou mostrar aqui o maiô com a minha camisa de saída de praia, que eu falo pra vocês lá nos outros vídeos também de praia. Eu acho que a gente precisa ter uma camisa branca. Eu tenho branca e tenho preta, mas ultimamente eu ando usando bastante a preta. E aqui, de novo, aqui é um outro, não dá pra ver tanto, mas é um outro modelo, tá? É um outro modelo, eu não uso muito cavado. Acaba entrando um pouquinho, né, gurias? Porque vocês podem perceber que eu sou uma midsize, né? Eu tenho um corpo real, eu tenho uma coxinha maior, eu tenho uma coisinha mais saliente, né? E aí eu gosto de maiô. Eu sempre gostei de bora, então hoje eu uso eles pra, né, é maiô mesmo. E hoje eu uso, então, eles pra banho e pra ir pra praia. Aqui eu tenho um listradinho. Esse aqui até fui eu mesma que produzi na minha confecção. Vocês podem perceber que eu tô sempre com o cabelão pra cima. Isso também traz um... Eu gosto porque eu me sinto arrumada, me sinto bonita. Eu acho que faz... Dá um diferencial ali na hora do look. Eu boto um acessóriozinho. E não fica aquela coisa tipo, ai, amarrou o cabelo, botou um bulé e foi, né? Ali vocês viram no primeiro que eu tinha uma viseira. Eu gosto muito de viseira. Boné. E esses dias eu coloquei chapéu, tá? E aqui eu mostro, então, eu com o Pedro. Também por isso que eu uso maiô. Porque eu tenho que tá sempre correndo atrás do Pedro. Tenho que tá com ele no colo. O bonitão ainda mama, assim. O meu filho ainda mama. Ele tem três anos, ele ainda mama. Eu não tirei. Também não tô preocupado se ele vai parar ou não. De repente que lá com dez anos ele... É o meu grude. Eu amo aquele guri. É a minha vida. Eu não tô nem aí. Tem gente que não gosta e tem gente que diz, Ju, que coisa mais linda tô amamentando. É, bonito pra ti, né? Que não é uma canseira o guri pendurando as tetas. Mas... Eu amo, eu amo, eu amo amamentar e eu tô deixando ele por conta. Então o maiô me ajuda. Me ajuda a me esconder um pouco. Me ajuda a... Porque quando eu ganhei o Pedro no primeiro ano, eu usei biquíni. E foi mais complicado. Porque daí ele vinha, ele era bebezinho. Ele vinha e tirava. Eu ficava de tenta de fora na praia. É a coisa mais linda do mundo. Ai, menino, não tem problema nenhum com isso. Eu sou muito, muito bem resolvida. Ah, azar, você tá as tetas na praia. Tô alimentando meu filho. E aí, agora, vamos ver se eu vou mostrar essa última foto. Gurias, sério. Isso aqui eu vou mostrar. Será? Eu vou mostrar. Ai, senhor. Como que eu... Gente, a sensação que eu tenho agora de olhar pra essa foto é que eu vou ficar pelada. Eu de biquíni, tá? Esse biquíni aqui, eu tava com 40. Era antes de eu ganhar o Pedro. Eu tava fazendo muita academia, tava cuidando muito da minha alimentação. Muito pedal, muito, muito, muito pedal. Então, assim, ó. Gurias, uma das coisas que eu quero deixar aqui de mensagem também nesse vídeo é pra que vocês cuidem da saúde, pra que vocês cuidem do corpo. A gente não precisa ficar sarada. Até porque pra ficar sarada não é fácil. Eu me matava nessa época aqui, mas eu nunca tomei nada. Eu nunca fiz nada fora do natural do corpo humano. Digamos, algum esteroide, alguma coisa que fosse me deixar, né, musculosa, alguma coisa assim, algum hormônio, alguma coisa. Nada, nunca. Isso aqui foi malhando e eu achava bom assim, tá bom? Não preciso mais do que isso. Tem gente que fica lá doente porque, meu Deus, tem que ficar sarada, tem que ficar trincada, tem que fazer não sei o quê. Gente, tu tanto bem, tu ficando bem com o teu corpo, tu conseguindo colocar uma roupa que tu gosta, que tua roupa preferida, que tu tem ali no guarda-roupa pra ti não gastar. Cuida, cuida. Corta o açúcar, corta o excesso. Eu faço isso, eu tô fazendo isso, graças a Deus eu tô conseguindo voltar a minha rotina novamente de me cuidar, porque isso é importante pra nós mulheres, principalmente depois que a gente entra nessa fase dos 40, 50, 60, a gente começa a ficar naquela insegurança, por isso o convite também que eu te fiz no início do vídeo pra te vir participar desse evento que eu tô fazendo pra gente se vestir melhor. Mas não é sobre se vestir melhor. O se vestir melhor é apenas a cereja do bolo. O que eu tô querendo trazer pra vocês é essa leveza que eu trago também da minha vida. E não vou dizer pra vocês, eu não sou perfeita, eu não passo o tempo inteiro assim 100%, porque a gente é humana, tem dias que eu não acordo tão bem, mas o geral da minha vida é isso. É tentando fazer do limão uma limonada, eu tô sempre fazendo do limão uma limonada. Se eu tô com barriguinha, eu vou botar o maiô. Se eu tô um pouquinho acima do peso que eu tô achando aí, tô exagerada, corta o açúcar. Se não tá legal lá, tem uma conta pra pagar, tem não sei o quê, vamos lá, vamos dar um jeito. Pagamos. Ah, tem alguém doente, vamos lá, vamos correr, vamos ser positivas, vamos ter fé que vai dar certo. Eu sempre estou olhando o copo meio cheio. Então pra quem tá aqui comigo, tá se identificando com isso, vem pro evento, vai ser lindo, junto, a gente vai falar muito sobre isso, vocês vão poder interagir comigo ao vivo, porque vai ser aqui no canal. Ai, que nervoso. Tá aqui embaixo nos comentários, na descrição, tem um link, é só te cadastrar gratuitamente e tu vai vir pra junto de mim, tá? Pra ver toda essa bobageada, essa bobiciada. Bobajada não, né, gurias? Porque me... Como que eu falo sempre pra vocês? Me valoriza, gurias, isso dá trabalho. Não é apenas eu falar pra vocês o que eu sei. Eu venho aqui convicta do que eu sei, do que eu já aprendi há muito tempo, mas com toda certeza do que eu estou ensinando é verdade, não é fake news ou não é uma bobageada que eu venho ensinar aqui, entende? Eu tento trazer de um jeito espontâneo, mas uma coisa que vocês vão usar pra vida de vocês. E ainda se divertir um pouquinho, dando um pouco de risada, né, da bonitona aqui. Guria, agora segue um pouquinho o vídeo, vai ter mais algumas imagens aqui. E eu espero que tu tenha gostado. Beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho